Salve galera do Fandrive, vou tentar fazer um negócio diferente aqui Tentar comparar o meu carro em Interlagos com o carro do Gran Turismo em Interlagos Esse aqui não é o Gran Turismo Sport, é o Gran Turismo 6 Mas é o que tá tendo, esse aqui é o G27 E o que eu fiz? Eu peguei um Civic Type R japonês Diminui a potência dele E aumentei o peso dele pra tentar fazer com que seja um simulador de SI E outra coisa que eu fiz foi mexer na relação de marcha pra casar exatamente com a relação do SI Uma coisa só que eu vou tentar fazer pra deixar a experiência ainda mais perto É trocar a marcha nos 8200 mais ou menos Que é o corte do meu carro, o Type R que gira até 9 E é isso aí, vamos tentar achar alguma relação aí do carro na vida real Com o carro virtual no circuito que eu já andei e num carro que eu conheço muito bem Então vamos lá, esse aqui é um circuito baixado E ele tem elevação, mesmo assim ele consegue ser bastante fiel pro Gran Turismo 6 Então vamos lá, chegando no final da reta aqui, finalzinha de quarto Fazer a entrada do S Saiu bastante de frente Eita Saiu bastante aqui, vamos lá Vamos entrar pra reta oposta Aqui não tem segredo, joga aqui pra zebra da esquerda O carro vai abrindo automático e vai chegando pra lá, né Vamos lá, ó Estamos em quarta Vou botar quinta É, mais ou menos essa velocidade mesmo que eu chegava no mundo real, né Ó, saindo de frente, saindo de frente Pegou a aderência de novo Vamos lá Eu senti o meu carro um pouco mais solto à traseira Esse carro aqui tá arrastando muito à frente Tô com o pneu normal Pneu de rua, né Ó, aqui é o final da quarta Realmente era isso aí Chegava no final da quarta aqui no laranja Ó, aqui Dá pra subir em terceira, eu acho, hein Entrada em segunda Não saiu de frente Ó, aqui dá uma arrastada mesmo Ó, tá bem parecido, viu Bem parecido com o que eu já Presenciei ao vivo Vamos lá, ó Arrastou um pouquinho à frente aqui Aqui sai bem embaixo Aqui é onde o carro dá uma lixadinha na vida real Aqui Aqui mantém bem pra dentro do mergulho Ó, vamos chegar a fazer a última curva aqui antes da reta Vou botar a taca aqui Ó Vamos subir Cara, tá bem parecido A sensação de velocidade É bem parecido, assim Aqui na subida Eu acho que esse carro tem um pouquinho mais de torque Torque não dá pra mexer, né Só mexendo a potência Ele cresce um pouquinho mais rápido que o SI Mas tá bem parecido A pista também tá bem parecida O relevo dela Tá compatível Vamos ver aqui no final da reta Entrada pro S Ó, cara, tá bem semelhante, assim O que eu sinto diferente realmente É a jogada da traseira Aqui o carro tá bem Saindo muito de frente Cara, acho que o veredito aqui realmente é bem parecido O carro arrasta um pouco mais de frente Mas basicamente a sensação de andar no carro É a sensação que eu tive, né Um carro girador Você sente a potência vindo em alta Ó, saiu de frente aqui, beleza Contornei, agora não sai mais Agora só pé embaixo Ó, quarta troca na curva Era bem isso mesmo A semelhança aqui é Principalmente com A marcha A relação de marcha igual Ó, terceira cheia Chega no final da terceira Aqui na curva Segundinha aqui Vamos jogar na zebra Sensação de andar com o carro É bem parecida, cara Então se você quiser treinar aí, ó Ver como é que é um SI Até dá Vou dizer que dá Claro que aqui a diferença maior É que se você bater Você não Você não vai ter nenhum problema, né É, ó Aqui eu lembrava que eu trocava também Exatamente nesse ponto Então tá fiel, cara O carro e a pista Na medida do possível Tá bem fiel Vamos pegar a última subidinha aqui Vou frear um pouquinho antes Vamos lá Terceira Vamos estudar de subindo É, como eu falei aqui Na subida Esse carro é um pouquinho mais forte Que o SI Mas se eu for considerar aí que É um videogame Acho que tá tudo certo O feeling que passa é bem parecido Bom, galera Então é isso Esse foi o vídeo Acho que o feeling realmente do carro andando É parecido A velocidade e tal As trocas de marcha São no mesmo lugar A pista tá bem fiel O carro até que ficou bem fiel Senti ele um pouquinho mais forte Podia ser um pouquinho mais de traseira Mas aí mexendo um pouco Na suspensão E pneu É capaz de Aperfeiçoar isso Eu fiz um tuning rápido aqui Pra conseguir ter esse resultado Então, sei lá Vou dar uns oito aí na experiência O que faz muita diferença Lógica A força G Sendo aplicada no seu corpo E quanto você faz as curvas Mas assim Se você, por exemplo Quiser treinar Acho que dá Você vai andar num track day Você quer tentar fazer um Tentar prever um pouco mais O comportamento do carro Talvez não o comportamento total Mas pelo menos o ponto Onde você vai trocar marcha O ponto onde você vai entrar na curva Eu acho que é perfeitamente possível Mesmo com um simulador aí Que não é tanto simulador Não é um Gran Turismo Se inscreva no canal pra ajudar Dê aquele like Ative as notificações aí Pra você ficar sempre alerta Quando eu lançar um vídeo novo Chegamos a 15 mil inscritos Muito obrigado galera Vamos fazer esse número crescer Se você gostou também Desse tipo de conteúdo com o jogo Sei lá Dá pra gente bolar mais alguma coisa aí Deixar alguma ideia Vamos conversando E é isso aí Falou Bom galera Eu vou ensinar como é que dirige o Honda Primeiro Corte Tira o pé da embreagem Vamos lá Chegou no corte Espera uns 3 segundos Aí você vai de novo Segunda Aí ó 3 segundinhos de corte É o que você precisa Vamos lá Chegar no final da terceira E o que? Trocar de marcha? Não Agora sim Perfeito Assim que se dirige o Honda É o que você precisa de novo